Olha gente, pra você que vai comprar no site da EMA, colchões e tudo mais, eles estão com uma promoção, vou deixar aí na descrição o cupom de desconto e acabei de receber o e-mail deles, olá Henrique, tudo bem? EMA vai ter uma oferta relâmpago por causa do dia do consumidor para sábado mais domingo com desconto de 55% mais 12 extra com pagamento através do Pix acumulativo a outros códigos de desconto, tá? A campanha vai durar apenas 48 horas, do dia 29 barra 8 a 30 barra 8 e é posteriormente, tá aí, posteriormente faremos uma extensão durante a segunda-feira, contamos com a sua divulgação. Tô divulgando pra vocês e pessoal, dá aquela conferida, aproveita, é descontinho através do Pix, se tiver cupomzinho de desconto já bota aí pra vocês também na descrição desse vídeo, tá? Mas você que vai comprar na EMA, já acessa o link na descrição e já dá uma conferida. E dá uma olhada aí na descrição, porque às vezes o vídeo já passou o tempo, né? Mas às vezes tem um cupomzinho de desconto aí pra vocês poderem testar. Eu sempre falo pra vocês, teste, porque às vezes pode funcionar, tá bom? Um cupomzinho aí pra vocês com desconto. Tô já divulgando, nem vou editar muito esse vídeo, já vou pegar e já vou postar direto pra galera que acompanha aqui o canal. Porque, ó, domingo com desconto de 55% mais 12 extra com pagamento através do Pix acumulável, né? Há outros códigos de desconto também pra vocês, tá bom? Bom, gente, vai deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado. O site da EMA faz muita promoção top, tá? Seria até legal o pessoal colocar o link aqui, ó, pra nós clicar e já abrir o site direto. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o site da EMA. Tem muita coisa boa pra quem quer pegar colchão, cara. É uma das melhores marcas, principalmente porque ele tem aqueles colchões em box, sabe? Que vem na caixa e tudo mais. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá, ó, tá tendo oferta aos 50% off no site. Ah, vocês não tão vendo que tá... Caramba, eu esqueci de mudar a barrinha. Calma aí. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu gosto muito do site da EMA. Aí vocês podem entrar que tem um monte de promoção rolando, ó. Vários colchões, cama, travesseiro. Cara, não... Não falta coisa. Acessórios, né? Tem os kits promocionais deles, que são ótimos também, ó. O link tá na descrição, pessoal. Já acessa e já garante, beleza? É isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado. E acessa o link aí pra poder aproveitar essa promoção, que tá top demais. Tá muito fera. Tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.